A Avenida Rio das Pedras está muito difícil para atravessar. O fluxo aumentou muito devido ao número de bairros na sequência da Avenida Rio das Pedras e o complicado é, a pessoa precisa atravessar. Não tem faixa de pedestre e claro, além da faixa de pedestre, o mais complicado está ali a questão do tempo. Pessoas ficam ali, chegam a ficar 20, 30 minutos tentando atravessar com fluxo muito grande de veículos. Muito complicado para os moradores e aqui fomos lá, vamos dar voz à moradora. Pois não. Nós viemos hoje aqui até a Avenida Rio das Pedras. Uma avenida, como vocês estão acompanhando nas imagens, com muito movimento, muito fluxo de veículos, né? A cidade cresce e as grandes avenidas como essa também comportam aí um número muito grande de veículos. Quando a gente pensa muitos veículos, a gente pensa também nos pedestres. Cláudia, boa tarde, moradora aqui. E é justamente essa reclamação que você está trazendo para nós, né? Fluxo de veículos aumenta a cada dia, não é verdade? A cidade cresce. Porém, condições para o pedestre, às vezes, não é pensada. E você, como pedestre, morador aqui, você sabe muito bem. O que está acontecendo? Então, Neto, boa tarde. Obrigada por você atender ao nosso chamado, porque é muito complicado mesmo. Então, aqui tem a Avenida Rio das Pedras, para o lado de baixo, e a Avenida Pompeia, para o lado de cima, né? Então, tem a transição de pedestres. Só que semáforo aqui já foi pedido há mais de 3, 4 anos, que fizemos tudo pedido, mas nenhum órgão público faz alguma coisa, né? Então, fica difícil para travessia, tanto de crianças, idosos, sabe? Pessoas que querem passar de um bairro para outro, e é muito perigoso. Na esquina mesmo, aqui atrás de mim, já teve muito acidente, entendeu? Aqui já teve morte também. Você fica em horário de pico, mais ou menos, você fica em torno de meia hora, quase, para poder atravessar, às vezes, entendeu? E a situação está muito complicada, só que ninguém faz nada. Colocaram vários semáforos ali para cima, só que aqui não colocaram nada, e isso está muito complicado para nós. Tem um parquinho aqui, a praça está com a gamba cortada, né? O parque é frequentado também por moradores. Aqui é uma área verde, né? Uma ilha entre a Poupeia e a Rio das Pedras. E o que ela fala é verdade, a gente não vê nenhum, nem faixa de pedestres. A gente pode ver ali, não tem. Aqui, a gente tem um acesso de escada aqui, ó. A gente não tem faixa de pedestres, nem na Poupeia, que está aqui, que o Lucas está mostrando nesse momento, nem na Avenida Rio das Pedras. Nenhuma das duas tem a faixa de pedestres. O ideal seria aí, conversando um pouco com a moradora, é ter o semáforo exatamente aqui, ó. Porque aqui vira duas mãos, tá vendo que eu estou passando os carros nesse momento? Você põe o semáforo aqui, vai ficar fácil dos carros atravessarem também no acesso que tem ali da Avenida Poupeia para Rio das Pedras e a população pode usar justamente esse meio aqui, que é o acesso. Tem a escada, dá acesso para outra avenida aqui embaixo, ó. Quer dizer, um semáforo aqui iria ajudar o trânsito, os motoristas, para atravessar de uma avenida para outra e ajudar os moradores também a fazer aqui, né, atravessar. A gente pode ver, ó, tem mãe com criança, né, que acaba usando justamente esse caminho, como vocês estão acompanhando na imagem, justamente esse caminho para atravessar de um lado para o outro. É isso, né, pensando um pouquinho no pedestre, ter realmente aqui o semáforo para ajudar a população. Sim, sim, sem dúvida. Eles podem vir aqui, analisar, né, vir o dia, um horário de pico, ver as necessidades, lugar certinho, né, para ajudar o povo um pouquinho também, né. Aproveitar agora que estamos com novas aí, o novo prefeito, né, para poder aí dar mais atenção ao povo, né, que necessita muito de atenção, viu. Está difícil. Perfeito. Está aqui a reclamação, então a gente vai caminhar até a Simutre, o órgão responsável, para mandar um técnico até aqui, como falou a moradora, que venha no horário de pico para entender como funciona e, se possível, se possível, conversar com os moradores. Conversar com os moradores. Como eu falei, temos uma praça muito bonita, bem cuidada e temos duas avenidas importantes. Vamos ver se o pedido da moradora, dos moradores aqui, é atendido pela Simutre, da Prefeitura Municipal da cidade de Piracicaba. Tá, então, reclamação da moradora, estamos aguardando, né, entramos em contato com a Simutre, que informou que ia até o local, realmente, para avaliar. A Simutre já se colocou aí prontamente a resposta da moradora, que vai até o local avaliar. E a gente pode ver pelas imagens, é muito difícil, né. É muito carro, carro que vira esquerda e vira direita, então tem que usar aquele acesso, aquela calçada, que dá acesso também ao parquinho para as crianças. Ali seria ideal colocar o semáforo de pedestre, fechando os dois lados da Avenida Poupeia com a Avenida Rio das Pedras.